Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e hoje é dia de book haul! Eu juro que eu sei que eu estou extremamente atrasada com o vídeo desse mês, mas eu fiquei um pouco ausente porque eu estava super gripada, então não ia rolar gravar pra vocês, falando com a voz toda assim, toda fanha. Então eu preferi esperar um pouquinho pra gravar, e aqui estou eu, atrasada, mas com o book haul cheio de coisa incrível. Eu não só recebi muitos presentes, muitos livros pra resenha, como também comprei bastante, então preparem-se porque tem muita coisa maravilhosa. No mês das mulheres, a Saraiva fez uma promoção concedendo o cupom de 50% de desconto. Você podia ir até a Saraiva comprar com esse cupom ou comprar online. Eu fiz uma baita compra, comprei vários livros que estavam na minha lista de desejados, principalmente umas edições históricas, clássicas, da Genial, sim, importadas, mas a Saraiva cancelou 80% da minha compra, porque esses livros precisavam de um estoque lá na Barnes & Noble, e aí não rolou, e não recebi meus livros, tá? Claro que eles me devolveram dinheiro, eu só recebi parte da compra. O primeiro deles é Poliana. Poliana, gente, eu acho que todo mundo já leu esse livro, menos eu. Ele é um clássico de 1913, e vai trazer a história da Poliana, uma garotinha de 11 anos, órfã, que vê o mundo de uma maneira encantadora. É contagiante o bom humor, o sorriso, o amor que ela carrega nas suas ações, mesmo passando por momentos difíceis. E, pelo que eu entendi, essa força que ela tem, essa luz, vai contagiar, vai envolver as pessoas ao seu redor. Eu gosto muito de livros assim, então eu tô super ansiosa pra ler. E quando eu leio, eu venho contar mais pra vocês o que eu achei. E outro livro que tava na minha lista de desejados há muito tempo, e que, gente, vocês pedem muito resenha, vocês falam que é muito maravilhoso, então eu tô com altíssimas expectativas, é Amor de Redenção. Aqui nós temos um romance histórico, que, se eu não me engano, passa lá em 1850, que vai contar a história de redenção, de perdão, de amor, de superação de uma prostituta. Uma mulher que foi vendida pelos pais, ainda criança, que precisou trabalhar com algo que repudia ela, algo que marcou ela de uma forma muito negativa, ela vai encontrar o amor, tanto o amor físico, o amor por um homem, como o amor de Deus, e aí vai precisar se perdoar, precisar recomeçar, e vai ter que lidar com isso, com toda essa dor, com toda essa carga, esse passado dela. Então, parece que é um livro muito maravilhoso, tô super ansiosa. Obrigada, Sarayvay. Né? Pelo menos esses daqui, ela não cancelou minha compra. Também recebi um cupom super especial da Amazon, pra comemorar o dia do livro, e aí, minha gente, eu aproveitei, peguei vários livros que estavam na minha lista de desejados. Mil Beijos de Garoto, que é um lançamento da Planeta, eu já li, logo vai ter resenha pra vocês, porque, sério, gente, esse livro é maravilhoso, é encantador, é um livro jovem, super fofo e triste, ao mesmo tempo emocionante. Cada página é doloroso de ler, amei, foi uma das melhores leituras que eu fiz dos últimos tempos, e sim, eu comprei, já li, já devorei, porque é muito maravilhoso. Também, comprei Amor para um Escocês, esse é o segundo volume da série Escândalos e Canalhas, da Sarah McClane, quem acompanha o canal sabe que eu amo os livros da Sarah, todos os livros dela me divertem muito. O anterior dessa série não foi o meu preferido, mas esse aqui vai contar a história de um duque escocês, então, né, gente, não deu pra resistir, já comprei, minha autora preferida, o personagem escocês, tá na minha meta, logo eu vou contar pra vocês o que eu achei. E também comprei outro romance de época, que é o Codinome Lady V, da autora Lorraine Heth, não sei se é assim que se pronuncia, mas os links de todos os livros vão estar aqui, na caixa de descrições, pra vocês saberem mais. Enfim, é um romance de época de uma autora que eu ainda não conheço, muitos de vocês também me indicaram no vídeo que eu falei de autoras de romance de época, que eu acho que todo mundo tinha que conhecer, é que nós vamos ter uma mocinha cansada, de caras que só procuram ela por causa do seu dinheiro, por causa do dote que ela tem, e ela decidiu que vai ser uma solteirana, mas antes disso ela quer uma noite de farra, e aí ela vai ter essa noite de farra, o cara mais famoso da sociedade da época vai se apaixonar por ela, mas ela vai estar de máscara, então ele não vai saber quem é. E aí, gente, imagina que deve ser um romance bem divertido, eu acho bem bacana esse tipo de trama, eu estou bem ansiosa pra ler, vai ser uma das minhas próximas leituras. E o último livro que eu comprei foi Cinder e Ela, que é um outro livro muito indicado, que é um romance jovem adulto, ou um new adult, de uma protagonista de 18 anos, que vai sofrer um acidente, vai ficar aleijado com várias cicatrizes, várias marcas, e o único conforto que ela tem é no Cinder, que é um amigo virtual, e aí nós temos duas relações paralelas, e eu acho que deve ser muito bonito, muito emocionante, também uma das minhas próximas leituras. E agora das editoras, eu recebi muita coisa, mas eu resolvi começar pelo suspense, não é o gênero que eu mostro tanto por aqui, porque eu não leio tanto, mas eu estou tentando sair um pouco da minha zona de conforto, e um dos livros que me deixou mais ansiosa pra dar, e assim, essa fugidinha do romance, foi Em Águas Sombrias, da mesma autora de A Garota no Trem, eu não li A Garota no Trem, eu não vi o filme, mas sei que existem, assim, inúmeras críticas positivas, tenho muita curiosidade em ler, mas eu acho que eu vou começar por esse aqui, parece ser bem bacana, é a história de duas mulheres, que morreram afogadas em um mesmo lugar, e aí nós temos a ligação entre essas duas histórias, e também por trás desses crimes. Então vai receber o livro dos espelhos, que é um agente literário, vai receber um livro, que vai recontar um crime super famoso, que passou por todos na mídia, e ele acha que esse livro vai contar o final, a parte verdadeira por trás desse crime, então ele acha que, tipo, meu senhor amado, é o livro do momento, eu vou ganhar milhões, só que esse livro não está terminado, e o cara que escreveu está no leito de morte, e aí ele vai contratar um investigador, vai correr atrás do final, só que tem um lance de espelhos aqui, quanto mais ele pesquisa, mais teias vão se abrindo, mais confuso ele vai ficando, mas ele tem que desconfiar daquilo que ele está vendo, então parece ser um livro bem, assim, intrigante. E o último livro desse gênero que eu recebi, gente, eu até deixei ele na embalagem que veio, porque ele veio de fraldinha, e com cheirinho de mamãe e bebê, que coisa fofa, fofa, que é o casal mora ao lado, apesar dessa fofura aqui, de vir com a fraldinha e tudo mais, e com esse cheirinho muito bom, o livro vai contar a história de um casal, que sai para jantar, os seus amigos ali do lado, deixa o seu bebezinho dormindo tranquilamente, eles levam a babá eletrônica, qualquer coisa, se acontecer, e eles chegam em casa do jantar, e o bebê não está lá, imagina a agonia, esse bebê foi sequestrado, eles precisam lidar com isso, deve ser um livro super agonizante, já vi várias críticas positivas, parece ser bem bacana. Agora, fugindo do suspense, também recebi o livro Verão, em que tudo mudou, que tem essa capa super fofa, e que me encantou pelo interior dele, gente, ele tem várias ilustrações, tem uma diagramação bem bacana, com folhas azuis, é uma coisa bem fofinha, bem jovem, e aqui nós temos a história de três personagens, cada um meio que seguindo aqui as diretrizes de um dos três autores, que vão estar em algum momento da sua vida decisivo, que vai contar mesmo, sabe, aquele a partir do momento que você é jovem, você precisa tomar grandes decisões, e meio que cai a ficha que você está amadurecendo, parece um livro que fala muito disso, sobre amadurecimento, sobre amor, sobre ser jovem, também recebi um romance super clichê, de uma autora que eu adoro, que é o Correndo para Você, da Rachel Gibson, aqui nós temos uma protagonista, que está trabalhando super bem, está em Miami, feliz da vida, até que um estranho vai aparecer, e fala que ela precisa voltar, para o interior do Texas, E aí minha gente, os livros da Rachel são sempre assim, a protagonista, o protagonista sempre fugiu da cidadezinha pequena, do interior do Texas, em que eles viveram, e aí precisa voltar por algum motivo, e aí vai viver um romance tórrido, vai se apaixonar, e vai voltar para o interior. Esse é o resumo, então a gente já sabe o que vai acontecer, é bem previsível, mas eu estou bem ansiosa para ler, porque eu adoro as histórias dessa autora, e aí depois eu conto para vocês o que eu achei. Também recebi muita coisa bacana, da editora Arqueiro, chegou para mim ligeiramente perigosos, o último livro dessa série, da Mário Bonlong, gente, eu amo essa série, amo a escrita dessa autora, seus romances sempre são assim, muito sensuais, envolventes, mas uma das coisas que eu mais gosto, sempre trazem por trás, alguma reflexão. O segundo e terceiro livro dessa série, são meus romances de época preferidos, assim da vida, estão na minha lista de romances favoritos, e eu estou muito ansiosa para esse, porque é o irmão mês velho, o irmão que teve presente em todas as histórias, agora vai ter o seu desfecho amoroso, estou muito curiosa, logo eu vou contar para vocês. E eu também recebi deles, Quando a Bela Domou a Fera, que é uma recontagem, aqui dentro de um romance de época, da história de Abel e a Fera. E nós temos um personagem marcado, fisicamente e emocionalmente, pelos erros do passado, ele ficou recluso, ele achou que ninguém ia amar ele, por causa da aparência dele, e aí tem que aparecer essa personagem, encantadora, amorosa, que precisa de um marido, e que vai recorrer a esse homem fechado, e aí nós temos ela tentando fazer com que ele se perdoe, que ele se abre ao amor, então deve ser muito fofo, estou super ansiosa para ler. Delis também chegou O Céu Também, é uma estrela da mesma autora de Tudo e Todas as Coisas, estou mega ansiosa para ler, gente, se você não leu nada dessa autora ainda, para, vai lá, leia, porque ela é muito, muito boa. Esse livro aqui é um jovem adulto, de uma protagonista que está prestes a se mudar para Jamaica, e aí em menos de 12 horas da mudança, ela vai se apaixonar, ela que é toda certa, que nunca ia passar por um motivo assim, algo tão fora do planejamento, vai se apaixonar por um garoto, com 12 horas, antes de toda a sua vida mudar, parece ser uma romance bem bacana, eu adoro a escrita dessa autora. E o último livro da Arqueiro que chegou, é Um Menino e Um Milhão, aqui nós temos a história de um pai ausente, um pai que não esteve presente na criação do seu filho, até que esse filho morreu, e aí uma das formas de lidar com a dor, assumindo os compromissos desse filho, que fazia parte, ou era líder dos escoteiros, ele vai ter que assumir as responsabilidades do seu filho, e é através disso, que ele vai conhecer mais aquele menino maravilhoso, que ele tinha na casa dele, que ele não conseguiu aproveitar tanto, acompanhar tanto, valorizar tanto, então eu acho que é uma história muito emocionante, estou super ansiosa para ler, eu achei essa capa muito fofa. Da editora Novo Conceito, chegou Mentiras com Amor, que nós vamos ter a história de uma jovem, que até o ponto que eu entendi, está lidando com a depressão, também tem um drama familiar, para superar, para ajudar ali, com o seu irmão mais novo, e com a sua mãe, e também tem um romance, que vai começar a mexer com ela, vai querer que ela supere de vez essa doença, todo o sofrimento, deles também chegou mais do que isso, do Patrick Ness, esse autor é o mesmo autor de O Chamado do Monstro, do Sete Minutos Depois da Meia-Noite, que é o livro que foi adaptado para o cinema, que já está disponível no Netflix, estou super ansiosa para ver o filme, mas eu quero ler o livro antes, mas enfim, eu nunca li nada dele, já vi vários comentários positivos, a galera falando que ele mistura muito bem fantasia com drama, tanto é que a sinopse desse livro, o personagem morreu afogado, e ele acorda no além, ele acorda nessa vida, depois da morte, e aí ele fica se questionando, se não acabou para ele, se ele vai ter uma segunda chance, e eu acho que isso traz reflexões muito bacanas, já imagino que eu vou gostar da história, estou bem ansiosa. Também recebi do grupo Companhia das Letras, o livro O Jogo, que é o terceiro volume da série Amores Improváveis, da Ellie Kennedy, eu adoro a escrita dessa autora, eu adoro essa série, eu já falei infinitas vezes para vocês, leiam o acordo, leiam o acordo, leiam o acordo, que é um dos meus new adults, um dos meus romances preferidos da vida, super clichê, mas super fofo, super imprevisível ao mesmo tempo, e o jogo está indo nesse ritmo, eu já li praticamente 75% do livro, e estou completamente apaixonada por esses protagonistas, vale a pena dar uma chance, porque o autor escreve muito bem, e também recebi um livro de fantasia, não sei se vocês repararam, que eu estou fugindo um pouco da fantasia nesses tempos, mas é um livro que eu queria ler muito tempo, que é a continuação da Rebelde do Deserto, que é a traidora do trono, olha essa capa, não close, capa mais maravilhosa, aqui nós vamos ter a continuação da jornada da protagonista, e gente, esse livro se passa no deserto, ele tem uma protagonista maravilhosa, badass, forte, ele tem um romance muito intrigante, que não tem mimimi, e tem um quê de Cassandra Clare, que só quem conhece a autora vai me entender, é muito bom, e a filha do Will Smith, ela comprou os direitos do primeiro livro, porque ela achou o livro tão maravilhoso, que ela falou, vou gastar meu dinheiro com esse livro, porque eu vou adaptá-lo para o cinema, e ainda vou estrelá-lo, então imagina você, se você ainda não leu, vai ler, porque é muito bom, foi um dos melhores livros que eu li ano passado, e sabe o que também chegou aqui da editora Dark Side? O último volume das séries Crônicas de Amor e Ódio, eu li esse primeiro volume, o The Kiss of Deception, e amei, adorei, gravei um vídeo falando super bem desse livro, porque eu fiquei completamente apaixonada, mas eu empaquei na continuação, ainda não li, e também não li o último volume, estou ansiosa, vou ver se eu faço uma maratona aí, se vocês ainda não leram, querem ler comigo, deixa aqui nos comentários, quem vai sabe, e a gente se anima e lê junto esses livros, porque dizem que o final é incrível, estou super curiosa. Também recebi de autores nacionais, dois livros muito bacanas, o primeiro dele é Mariana no Mundo dos Sonhos, que vai contar a história da Mariana, que é uma garotinha autista, os pais, eles basearam-se nas suas experiências, em fatos reais, de conviver com a filha que tem autismo, e compartilham tanto a parte técnica, a parte científica, como também as suas experiências com a filha, então parece ser um livro muito bonito. E da Carolina também recebeu o livro Sonhos de Nina, eu recebi mais de um, então logo vai ter sorteio para vocês, que é um livro ali para quem está na faixa de 7 a 10 anos, infantil, que vai trazer a história de a Nina, uma órfã que vive na Toscana, ela vai ter a oportunidade para viajar para o mundo mágico, e vai ter, sabe, essa relação do paralelo com a fantasia, e toda a jornada dessa jovem. Eu estou nessa vibe de livros jovens, estou querendo fazer um vídeo para vocês, indicando livros para essa faixa etária, vocês me pedem muito isso, então deixem aqui nos comentários se vocês querem o vídeo assim, que aí eu vou ler alguns livros, e vou reunir também alguns dos meus preferidos, e montar uma listinha para vocês. Tá, achou que acabou? Não, acabou não, porque também tem caixinha do Nerd ao Cubo esse mês, vieram muitas coisas especiais e maravilhosas. Veio camiseta, copinho, imã, boto, e livro de Exterminador do Futuro com essa lombada maravilhosa. Valeu, galera do Nerd ao Cubo, adorei a caixinha desse mês super futurista, e se você gosta das caixinhas do Nerd ao Cubo, quer saber mais como faz para recebê-las na sua casa, o link está aqui na caixa de descrições. Na realidade, o link de todos os livros detalhados estão aqui na caixa de observações, então vai lá se você quer saber mais sobre algum livro, eu deixo sempre o link de compras, porque se vocês compram através desses links, vocês me ajudam muito com uma pequena comissão, sempre ajudando o canal a crescer mais e mais. Bom, galera, falei que tinha muita coisa boa, não falei? Então, se você gostou, não esquece de dar um joinha nesse vídeo, clica muito em joinha, gente, porque isso ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, ativa a partir de sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos, porque o YouTube está boicotando, a gente não está mandando a notificação para todos os inscritos, então não esquece de marcar ali no sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos para trazer mais gente aqui para o Livros e Voxicos, e também não deixe de comentar, comenta aqui qual livro que vocês querem que eu desenhe primeiro aqui no canal ou lá no Livros e Voxicos, porque como sempre eu estou perdida nesse tanto de livro maravilhoso e não sei qual ler primeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Super beijo!